E... Fala meus amigos, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do MozexBotogamer E galera, hoje nós temos um jogo maravilhoso chamado Rocket League E galera, nada melhor do que nós Jogar outra partida aqui, né? O Rocket League Quase nem falando nada Mas hoje, vamos procurar a melhor duplinha Então vamos colocar aqui pra achar aquela casualzinha Vamos de 2v2 e partir que partir Mas por favor, só vai funcionar o vídeo Se vocês der like, compartilhar Se inscrever e ativa os notificações aí, mano Comenta aqui embaixo também Comenta aqui o que vocês estão achando Se você é jogador novo, se vocês começaram a jogar Rocket League Depois que ficou de graça, comenta aqui embaixo que eu quero saber, mano Tô muito curioso Vambora, vamos também, me ajuda a chegar aí a marca de mil inscritos ainda Nesse ano, por favor, mano Minha meta é até 31 de dezembro A mil inscritos, mano Então, vambora Ih, mano, começamos bem no meio, hein? Pelo menos nosso time tá ganhando, hein? Vamos pegar aqui um buchizão Já explodiu um caqui Mano, nós estamos doidos Nós estamos doidos Estamos aqui com o Battle Boost também Quem não assistiu o vídeo de manhã, eu tava jogando Logo no campeonato, né, mano? Fazia muito tempo que nós não estávamos jogando Atrapalhei o cara Vou mandar aqui um foi mal pra ele Que a culpa foi minha mesmo Beleza Olha o cara, tá tudo vermelho, hein? Olha o red Vamos ver o que os caras vão fazer Chuta Nossa, isso foi por pouco, hein? Foi por pouco, hein? Vambora, vambora Vambora que nós estamos com boots Vamos Vamos ver o que ele vai fazer Boa Não foi aquele chute? Ai, foi quase, mano Ainda contou um chute a golzinho ainda Beleza, vamos ficar atento pra nós já dar aquela recuada Ai, foi quase, mano Nossa, só foi por pouco Só foi por pouco Só foi por pouco Mas beleza, manos Vambora, acontece Um a um Vamos ver se nós conseguimos tirar um golzinho aí pra nós Vambora, vambora Ai Quase Vamos ficar atento Mas tá tendo uma treta aqui, mano Fui jogar uma kazoo e deu treta Calma, ô Mas só foi por pouco, hein? Ainda bem que não foi, hein? Vambora, opa O cara sabe conduzir a bola Calma, amor Beleza, nós já estamos aqui pra fazer o bem Calma, o que ele vai fazer? Vai chutar? Chutou, mas chutou reto, né, mano? Sem problema, mano É tudo nosso Celo, o que eu fui fazer ali, mano? O que eu fui fazer ali, hein? Bora, conseguiu tirar Vambora, vamos ver o que ele vai fazer Foi gol? Boa Belo chute, belo chute Maravilha, mano Então, já chegamos a dois A um E vambora, mano Lembrando que nós estamos aqui com um carro aleatório, né, mano? Que foi escolhido No primeiro vídeo aqui Pra quem não assistiu O comecinho desse vídeo já foi feito Então, vambora, mano A partir que partiu Nós estamos logo com o bolo na cabeça Aqui, hein, lá Vambora Tamo com o Dustizão aqui Beleza, vamos ver o que vai acontecer Calma Calma Pô, aí Explodiu mesmo, hein? Explodiu mesmo Nossa, foi quase, mano Foi quase Fica o Dustizão Gol Boa, garoto Boa Belo chute Tem que respeitar Vambora, 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 vambora Partiu, partiu Mandei aqui já um deixa comigo Beleza, dividido Foi no furo daquelas, né? Não foi aquela Nossa, que dividida Calma Ixi Ixi Nossa Ah, o cara me tirou, mano Mas beleza O cara me tirou, mano Tranquilo Ah, mas foi um belo chute Só não fala Porque senão o cara vai ficar com raiva com 9 Vai pisar que não está traindo o cara Beleza Não é pra deixar com ele Vamos pegar boost Ah, não Mas o cara atrapalhou bonito Nossa, mano Nem acreditei nesse chute Foi por sorte, hein? Foi por sorte esse Ok 4x2 Tá bom 4x2 Acho que em meio minuto Acho que não dá para os caras empatar com nós, não Só foi falar, mano Pera aí Deixa eu tentar atirar Ah, não Ah, não Te bota Boa, tá safe Os caras que pararam O cara parou, mano Então deixa eu me resolver aqui sozinho, então Nossa, deu um chutaço, mano Boa Boa Ah, mano Já era Oh, 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 oh Good GG GG Primeira partida, então Vencida Olha Good 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 Ah, mano Carleto Atacou, hein, mano Logo bairou Boas Beleza, maravilha Carro bonito do cara, hein, mano Bonitão Sim, mano Acabei de entrar aqui, mano Nós já estamos aqui numa partida nova, né Estamos logo jogando com boost no nosso time Um boost, né Quer dizer Então eu acho que a dificuldade agora vai ser um pouquinho grande, mano Mas entrou outro cara aqui, mano Entrou outro cara com nós Mas agora é pra viver Consegui completar? Ai, mano Nossa, essa foi quase, mano Não, eu entendo Eu entendo Ok, o cara vai fazer Tomou Uh, essa foi defesa Meu irmão Essa foi defesa Beleza, né Estamos aqui também na defesa Opa, gol, bora Esse gol aí foi minha aqui aleatória Do nada, né, mano Como o nosso carro de hoje, mano Como o nosso carro de hoje Nosso carro hoje está aleatório Vambora Vambora Pelo menos 1x0 Por enquanto a vitória está garantida Entre aspas, né, mano Porque se o cara fazer uma aí A vitória já vai pro saco Vambora aqui pra dividida Hoje eu vou na dividida aqui agora Beleza Vamos pegar o boostzinho aqui da direita O cara também está no gol Ele está parado Ele está parado Beleza Consegui pegar Vamos, boa O cara chutou pra lá Mas eu dei aquele Vamos ver O cara vai fazer O cara tirou Boa O copão Não é conseguir defender O cara também já está Chutando também, né Os caras não... Opa, boa Nosso amigo voltou Nossa Queria dar um chutinho Bem bonito, hein, mano Pegar boost O cara parou de novo Vai explodir Nossa, eu deveria... Nossa, eu deveria ter pegado essa bola Ai, mano Não acredito Eu não tenho noção Do barulho boost Levamos Sai da partida O cara ainda Ih, estamos com o boost Com o boost de novo Levamos o gol Boa, garoto Boa 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 Vou pegar aqui um boostzinho Explode um Calma Calma É, mano Outro cara não está fazendo É de nada O cara está fazendo É nada Então, acho que Particularmente Acho que isso daqui Não é esperto Com certeza Não é esperto, mano Tem nem sobra de dúvidas Boa Boa Beleza, o cara também está lançando Ok Nossa, se eu fosse rápido Ia dar um vral nos caras Ok, dei nenhum É, o nosso soco parceiro aí Está dando as rameladinhas Ai, mano Olha isso, cara Nossa Boa, mano Você está doido Mano, olha esse chute, mano Ela deu um olene em um Depois dei um olene em outro Depois só toma no gol Beleza, vamos embora Colocar o que deixa comigo É, espero que o cara esteja A próxima defesa Boa Os caras vão vingar o drag É, veio de nada Nada mesmo Beleza, vamos soltar para lá Ah, esses caras chutam para a minha direita Meu amigo, os caras iam tomar uma Explodir Fica atento Mas fica atento Ela não pode ficar muito na linha não Tem que ficar uma na linha Outra no gol Vamos ver o que vai se resolver Boa Isso aqui nós já pegamos os boosts do meio Boa, garoto Vamos embora Vamos ver o que o cara vai fazer Vai dar um chute Nossa, antes de parar nós já levou a gol Ih, vai para a prorrogação Vai, prorrogação Ah, eu não tenho noção desse carrinho Mano Não tenho noção desse carrinho Vamos embora Então, prorrogação Quem fazer fez Quem não fez Não fez Aqui é gol de ouro Golden goal Nossa Mano Que chute Isso mesmo Agora todo mundo está indo embora Nossa Meu amigo Depois nós só foi e completou Daquele jeito que nós consegue Só a Monsta X Pro Gamer consegue Então é isso aí para eu ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Muito obrigado pela sua noção Um beijão E até a próxima Manos Olha nosso bolo Mano O que deu sorte aqui Foi a cereja do bolo Cereja do bolo Deu Mano Deu a completação de tudo aqui Completou tudo Então é isso aí para vocês Muito obrigado pela sua noção Até a próxima E tchau E fui mano Foi Um beijão E até a próxima Tchau